Oi pessoal, gente, vamos falar sobre Oncidio Twinkle. Oncidio Twinkle é uma plantinha bem legal. Eu tenho praticamente dois aqui, né? Um tá abrindo ali, ó, tá vendo? Essas florzinhas rosas aqui, ó. É uma planta antiga também na coleção. Um sobrevivente. E a outra é essa daqui, pessoal. Gente, olha isso, pessoal, tá vendo? Tem um monte de botão pra abrir. Aí vocês imaginam o cheiro que eu cheguei aqui em casa e tá esse orquidário, né? Ele é super florífero, ele é super cheiroso. É... É uma plantinha super... Eu acho muito fácil de cultivo. Eu largo ela aí e ela vai embora, sabe? Não tem muito... Falar assim, eita, tem muitos cuidados com ela. Não, não tem. É só a rega mesmo e a adubação. E eu nem fico olhando muito ela, porque... Como eu já disse, eu tô bem sem tempo, né? Porque eu trabalho de madrugada, então... É bem complicado arrumar tempo. Aí eu chego aqui e vejo essa beleza aqui. Eu fico muito feliz, né? Esse aqui é o Red Fantasy. Tô vendo? Olha que coisa mais linda, pessoal. O brilho dele, tudo. A cor dele. Tem vários. Eu praticamente, eu acho que do Twinkle tem esse e tem aquele outro lá. Mas aquele outro eu acho que já é meio híbrido. Ele não é tão Twinkle. Quando eu comprei, há tipo mil e anos atrás, ele era uma mudinha pequena, sabe? Bem pequena. Aí foi aumentando, aumentando, aumentando e virou isso aqui. Ele brota bastante no cultivo, tipo, ele desenvolve bem. É uma orquídea que vale a pena você ter na coleção. Quando você vê aquelas mudinhas pequenas, você procura aquelas com mais frente, no caso. Mesmo que, vamos supor, tem quatro bobinhos, mas tem, tipo, duas frentes. Essas que são as melhores, na minha opinião, né? Por quê? Se ele já tá bifurcando pequenininho, imagina ele grande. Aí acontece igual o meu, vira uma tolceira. E, cara, vale a pena. O cheiro disso aqui, a durabilidade das flores também é... É grande. Não é aquela plantinha que dura uma semana e murcha, não. E perfuma a casa inteira, aquele cheiro adocicado, sabe? Por isso que eu falo, não é nem pra sentir o cheiro da Percivaliana. Porque isso aqui já... 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 Perfuma a casa inteira. Saiu flash, olha, sem flash agora. Aqui. Com flash é mais fácil de focalizar. Gente. O celular não focaliza. Mas é uma planta que eu, tipo, bem que recomendo, sabe? Vale a pena. E como eu disse, a minha já é bem antiga na coleção. Não é de difícil se cultivo. Eu plantei ela no tronquinho. Aí ela enraizou, ó. Tá aqui. E é só a regra do bação mesmo. Então, se tiver a oportunidade, compra. Ela não é tão cara. Normalmente é, tipo, 30 reais, 20 reais. Depende da mudinha. Mas uma maior, igual uma dessa daí. Você vai comprar, tipo, por 50 reais, né? Acho que ninguém vai vender por 30 reais. Uma planta que dá pra fazer, tipo, 10 plantas, né? Que é 2, 3 bobinhos que normalmente o pessoal vende. E é isso. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal. E até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.